E aí gente, sejam bem-vindos, é mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está aqui no SummerSurf atualizado para tentar fazer um nocoin como vocês já viram no thumbnail e no título. Como vocês estão vendo, a qualidade do vídeo está melhorando, já tem um misquinha oficial do canal no Minecraft e no Roblox também, gente. Eu ainda não gravei o misquinha oficial do Roblox, eu acho. Ah não, acho que eu já gravei, só que eu ainda não postei, acho que foi com o meu primo. Tá? Mas eu vou postar depois esse vídeo, eu acho, eu acho, tá gente? Então vamos lá gente, ó. Vamos lá gente, aqui vai ser um treinamento para o nocoin primeiro, só para dar aquela aquecida no começo do vídeo, né? Eu já cheguei com uma pegada moeda. Como, né? Cheguei. Ó, primeiro não vai ser nocoin, a gente vai pegar uma partidinha só para aquecer. Que eu acho que eu estou um pouquinho bagado, eu só acho, né? Eu só acho, eu só acho. Aí, não estou mais não. Ou estou? Ah, estou só um pouquinho. Aí, vamos, 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 vamos. Bora fi! Ai, não consegui fazer a bunda. Se eu pegar uma moeda tudo bem, tá gente? É por causa que aqui não é mais, não é o nocoin. É só um treinamento para o começo de partida. Consigo? Não consigo. Eu só consigo fazer isso daí quando está rápido, que o jogo bug e eu teleporto para cima, viu? Agora sim você não ocoin. Eu acabei de fazer o treinamento. Ai, não dá pra alcançar não. Não, porque, porque como eu subi no negócio? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu não consigo subir, acabei de testar. Ah, não, mano. Eu só consigo fazer essa bunda com um dorado. Se mata aí, ó. Oxi, pegar três itens? O que eu peguei? Completei uma missão, não sei como. Pegar três itens, não sei o que eu peguei. Depois eu vou ver na gravação. Eu já cheguei pegando moeda. Olha que legal, o jogo não ajuda a nós também, né? Mano, se eu pegar moeda de início de novo, velho. Eu vou... Se eu pegar moeda de início de novo, gente. Eu vou... Entrar em outro mapa. Ah, peguei. Vou entrar em outro mapa, vai. Entrar em outro mapa. Cansei. Cansei, meu. Tô nem aí. Tô nem aí. Cansei, 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 cansei. Tô nem aí. Oh, meu Deus. Comercial, comercial. Oh, meu Deus. Events. Bora, bora, bora. O mapa vai ajudar nós agora, hein? Bora, cansei. Nossa, mano. Agora, sinceramente, eu achei que eu ia pegar moeda. Aquela caída do trem, eu achei que eu ia pegar moeda, mano. Mano. Mano, mas esse mapa aqui é muito perfeito, hein? Olha. Tô detalhado. Não, eu peguei moeda. Gente, aquela bolha tem que treinar muito. E o mapa tem que ajudar nós, né? Né, gente? O mapa tem que ajudar nós. Nós. O mapa tem que ajudar 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 nós. Aquela vez que eu tentei fazer no coin. Gente. Ah, mano. Eu tenho que fazer a burla, velho. Mano. Essa, essa parte aqui. Mano, essa atualização do jogo. Tá dando delay pra eu fazer a burla do... Do... Pra eu ir pra baixo pra fazer a burla do... Da placa aí. Aí, gente. Eu não estou conseguindo, por causa desse delay da nova atualização. A atualização era para melhorar o jogo? É, mas não melhorou. O mapa está bonito, mas a jogabilidade errou um pouquinho. Bora, 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 sim, bora. Aê, consegui. Finalmente, é por causa que eu aprendi a fazer essa burla, gente. É, antes de atualizar, porque atualizou ontem. Então? No caso, atualizou segunda, né? É que vocês não estão vendo o vídeo ontem, quer dizer, hoje. Ah, sei lá, velho. Ah, não. Não, mas o mapa ajudou, foi eu que errei mesmo. Foi que fui bobo mesmo. O mapa foi maravilha. Tem que abrir a porta do meu cachorro e ir no banheiro, socorro. Ah, eu errei mesmo, né? Oh, my God. Posso sair, rapaz? Aqui está um frio, velho. Um frio. Ô, gente. Se vocês estão com frio... Põe nos comentários. Põe nos comentários. Ressegue frio. Ressegue frio. Ah, não, mano. O que eu fiz? O que eu fiz? Pra... Eu morrer. Ah, mano. Tinha feito a burla perfeitamente, mano. Certinho, velho. Ah, nem, 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 nem. Ô, gente, lembrando que comigo é mais difícil que eu estou jogando no celular. Eu vou procurar uma versão do celular que dê pra usar... Que dê pra usar o mouse-lecado. Que aí vai ficar mais fácil a jogabilidade. Do negócio. Nem, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não consegui. Vem embora. Meu Deus, meu cachorro está na frente. Meu Deus. Ah, peguei uma moeda mesmo. E aí, gapa? Ô, gente. Foi só falar o nome dele. Que ele chegou aqui na frente. E eu errei. Por causa que ele ficou na minha frente. Mas tá atrapalhando não, gapa. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas não tá atrapalhando não. Ah, nem aí, velho. Eu ia conseguir fazer a burla, eu acho. Ah, não. Peguei uma moeda. Não moeda, velho. Mano, o jogo tem que ajudar nós, velho. O jogo tem que ajudar nós. É minha primeira vez ainda não fazer no Alcon. Mentira. É a terceira vez? Mas gravando é a primeira. Tô dando carinho pro meu cachorro. Ele é rosa, né? Mal agradecido. Tô brincando. Ai, gente. Algumas horas eu vou ficar calado por causa que... Eu tô concentrado. Ah, não, mano. O que eu tentei fazer ali? O que eu tentei fazer ali, velho? Recebendo carinho ainda. Tá reclamando. Reclamão. Ah, não, mano. Ah, não, menino. Corre. Gente, eu não sei o tempo. Se eu conseguir, eu vou colocar na gravação. Se eu não conseguir, quando eu terminar, eu vou colocar... Quando eu terminar... Quando terminar o tempo, eu vou colocar o resultado aí na tela. Bora, 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 bora. Ah, não, mano. O jogo tem que ajudar nós, velho. O jogo que eu aprendi nessa bula. Mano, é muito mais difícil no celular, gente. Se vocês souberem uma versão para celular que depois vai usar o mouse clicado, deixem aí nos comentários, gente. Porque vai me ajudar muito na jogabilidade, velho. Vocês não têm ideia, velho. Quem tenta fazer no coin no celular, sabe, velho. Vocês sabem. Deixa o link aí nos comentários, ou manda o nome do programa. Primeiro eu vou pesquisar sobre, para ter certeza se não é vírus que vocês estão me passando. Ui! Ah, não, mano. Passei a parte mais difícil para cair na parte mais fácil. Tá tirando comigo. Mano, passei a parte mais difícil para morrer na parte mais fácil. Ah, não, mano. Aí não, aí não, aí não. Não, calma aí. Só vou tentar fazer essa bula. Aí, eu perdi mesmo. Ô, velho, é por causa que o meu celular não está vizinho de jogar. É o meu celular da minha avó, que é muito bom de jogar. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem que eu grave no celular da minha avó, deixa muito like. Deixa muito like aí, gente. Ah, não, mano. Eu consegui fazer, vez. Ah, não. Só tirando com a minha cara. Deixa muito like aí, gente. Parte 2. Tentando fazer no celular da minha avó que o jogo roda lisinho, mano. Vocês não vão ver a diferença na gravação. Mas no meu celular, a jogabilidade está travando. Quer dizer, não está travando. Só que na gravação fica travando, fica meio ruim a qualidade do vídeo. Então, se vocês quiserem... Eu não sei como é que vai ficar, porque eu nunca gravei no celular da minha avó. Mas se vocês quiserem, né, gente? Né, gente? Deixa muito like aqui, meta 20 likes. Coisa que eu tenho pouco escrito mesmo. Ou 7. 20 ou 7? 20, vai. Eu sei se vocês conseguem. Bora sim, bora, rapaziada. Ah, não. Se mata mesmo, vai. Ah, mano. Ô, gente, eu acho que na gravação eu vou colocar... O que que eu tentei fazer ali, véi? Ô, gente, eu vou colocar meu maior tempo aí na gravação. que eu consegui. O que eu consegui? O meu maior tempo que eu consegui... O que que vocês souberem? Um aplicativo melhor pra gravar do que o Mobizen? pra gravar no celular? Também deixe aí nos comentários. Por favor, que eu preciso de ajuda. Nem fiz não, véi. Eu consegui a parte mais difícil pra errar na parte mais fácil. Eu nem estou tirando, meu. Meu, meu. Mano, eu descobri uma nova bolha ali, véi. Eu descobri uma nova bolha. Eu não sei se eu descobri, eu já editia. Mas... Eu não sabia. Mano, o que que eu tenho que fazer, véi? O que que eu tenho que fazer? Mano, quando o jogo tava me ajudando, mano, um filho uma dessa. Ai! O celular cai em mim. Vamos, 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 vamos. Tam, 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 tam. Ah, não, mano. Mas essa parte aqui é quase impossível, véi. Mano, o mapa tem que ajudar nóis. O jogo tem que ajudar nóis. Nóis. Nóis, ajuda nóis, vai. Ajuda nóis, ajuda nóis. Ah, não. Eu dormi agora, viu? Eu dormi agora. Bora. Gente, agora eu vou me concentrar. Eu vou ficar caladinho. Ah, não, mano. Mas aqui é uma parte impossível, véi. Não é possível. Eu sei que literalmente não é possível. Entender a piada? Não é possível? Não é possível. Impossível? Não é possível. Ai, gente, eu não sei se entender a piada, mas é muito, muito. Eu acho que essa última partida foi o meu maior tempo. Eu só acho. Ah, não, mano. Mas essa parte aqui é impossível, mano. Com certeza isso aqui foi o meu maior tempo. Ô, gente, eu não sei qual foi o meu maior tempo, mas ele vai estar aparecendo aí na tela, tá, gente? Não sei qual que foi o meu maior tempo. Ele vai estar aí na tela. Aparecendo aí exatamente agora pra vocês. O que é que eu não te fazia ali, véi? O que é que eu não te fazia ali? O que é que eu quero ver? Vamos lá. Ai, não, ainda mais. Oi, gente, eu vou fazer a última partida aqui pra fechar com chave de ouro. Última partida pra fechar com chave de ouro. Vamos lá pra Grécia. Tentar fazer essa última partida. Última partida vamos tentar fazer lá na Grécia, gente. E simbora. Oi, gente, não sei se vocês perceberam, mas na atualização mudou a oportunidade.